Olá, Paz do Senhor Jesus! Nós estamos transmitindo o programa Organização e Método a partir de agora. Estamos abrindo esse programa para lembrar que na semana anterior, no episódio anterior, nós transmitimos, mostramos para você a primeira parte da entrevista das meninas de Organização e Método com o pastor Gedeuti Gueiros. Fantástica! Se você perdeu, volte lá no nosso canal, encontre e participe, assista a essa entrevista porque foi maravilhosa, com muitas informações muito interessantes. E agora a gente vai para a segunda parte. Então, você fica agora com as irmãs Kézia Nunes e Fernanda Becali, as meninas de Organização e Método e a segunda parte da entrevista com o pastor Gedeuti Gueiros, presidente da Igreja Cristã Maranata. E na odontologia, pastor? Lá na universidade, quanto por quê para nós? Não, a odontologia é o seguinte, para mim foi fácil, porque eu trabalhava muito. Então, eu às vezes estava... a clínica, a clínica geral, a maioria dos clientes eram meus clientes, porque eu, entendeu? Eu achava aquilo uma coisa banal, entendeu? Rapidamente eu atendia as pessoas, tinha muito, assim, negócio que os outros ficavam naquela agonia, não sabiam o que ia fazer, não tinha esse negócio. E chegou a um ponto... Já estava muito acostumado a lidar com o público, né, pastor? Público, público. E não é só isso. É aquilo para obturar um dente. E tudo fica... mas por quê? Como é que pode? Só tem... eles chegaram a desmanchar, juntar os três professores, quando eu não estava, para desmanchar os serviços que eu tinha feito. Para saber se aquilo era de fato. Ah, tá. Para conhecer quais os caminhos, né, que você fazia. Para me pegar, assim, naturalmente, achar que eu estava fazendo uma coisa... De qualquer jeito. Como é que é? É, mas era capacidade de... naquilo ali, né? Noutras coisas, não. Eu tinha colegas brilhantes, né? Eu tinha... o... 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 aqui mesmo, Vila Velha, meu colega aqui, o Roberto Léo, rapaz, muito preparado, estudioso, e eu... eu passava mais no... na luta, né? Na luta. Nunca fiquei reprovado, né? Nem canto nenhum. Mas sempre no aperto, no sufoco, na última hora, né? Aliás, eu não sou de última hora, eles sabem disso, né? Verdade. Pastor, na universidade, né, aqui a gente foi identificando uma série de... de especializações que o senhor veio fazendo ao longo dos anos. Isso é importante para que a gente também mostre para os nossos adolescentes e jovens que não se conquista uma carreira rapidamente. Então, tem um esforço até chegar no... na cadeira de professor adjunto da UFES, por exemplo, né? Então, passou por um caminho, um percurso. Aqui o senhor está falando do seu destaque em relação às próteses. Conta um pouquinho para nós dessa parte da sua vida profissional, que era conciliar a vida de odontólogo, né? Com um volume grande de pessoas que atendia, mais ainda a sua carreira como professor universitário. Bom, veja aqui. Logo que eu observei uma coisa. Eu observei que havia uma dificuldade muito grande no entendimento das chamadas próteses. E naquela época, logo que eu... A prótese que estava em voga, que se usava, era chamada as próteses removíveis. Então, elas eram feitas de metal, né? Você fazia a estrutura metálica, fundia e colocava aquela... Eles chamavam o rote. Então, a prótese removível, que era o rote. Você podia fazer de resina, mas fazer de metal. Então, eu fui para São Paulo. Eu estava me formando, eu fui para São Paulo. E lá, encontrei lá um... Vamos dizer, uma pessoa assim, extraordinária, que ele era um dos líderes da Associação Paulista de Cirurgia de Dente. Ele chamava-se Radamés Luiz Pugliese. E eu fiquei lá um tempo com ele, lá. Para me preparar. Porque eu queria montar um laboratório aqui. E montei. E ele foi excepcional, porque ele representava a Vitalion. A Vitalion era a grande empresa americana que cedia o aço e dava os cursos também. Então, eu fiz lá. Isso me favoreceu bastante quando eu vim para cá. E aí, eu me destaquei na prótese. Então, eu fui convidado para o Laerte Lucas, que era o cidadão. É pai do Lucas aqui, da família conceituada. E o Debrando, que era dentista. Outro irmão dele, que era o Laércio. Foi meu colega também. E o Laerte, que era um fenômeno. Laerte era um fenômeno. Não conheci ninguém igual a Laerte. Entendeu? Uma habilidade extraordinária. E isso me entusiasmou na prótese. Porque, sabe, o professor, ele encaminha o tempo. O professor encaminha sempre o aluno. Entendeu? Então, o aluno presta atenção no professor. Ele quer seguir o professor. Hoje, o professor faz muita coisa para o aluno não acompanhá-lo. Mas a grande verdade, a formação do profissional vai muito do professor. Do estímulo, da valorização que estava. Me lembro, eu comecei dando as primeiras aulas. Um rapaz que era filho de um pastor. Ela estava fazendo curso de odontologia. E ele estava fazendo o primeiro período. E me chamou para ir lá dar uma aula para a igreja lá. Para a igreja lá. Para a igreja batista. Sobre odontologia. E eu levei os modelos, levei aqueles negócios todos. Porque eu tinha tudo aquilo, não é? Quando eu saí de São Paulo, o camarada me deu. Me deu uma série de modelos. Ele me deu uns negócios que eu nunca pensei. E eu até pensei. Dizia, Radamés, como é que é? Quanto é que eu estou devendo? Ele me chamava de Guerros. Guerros, você não deve nada. Era um italiano. Guerros, você não deve nada. Mas, Radamés, ainda no último dia me chamou. Me chamou. Eu estava vindo embora. Ele tinha vindo. Fiquei até uma hora da madrugada lá. Ele mandou um camarada. Ele lá abriu a associação de São Paulo. Foi lá abrir, passar um filme sobre implantes. Naquela época, o implante, era um tipo de implante. Era justa ósseo. Era um negócio traumático demais. Mas ele falou assim. Guerros, olha aqui. Você vai levar. Me deu o metal, que era um metal chamado cirúrgico. E que a Vitale, só a Vitale. Deu o ácido e deu. Você vai levar isso. Para você fazer isso. Agora vou falar uma coisa para você. Guerros, não faça esse tipo de implante que isso não funciona. Ele era muito prático. Aí eu tinha um colega aqui. Ele estava fazendo. Montava, desmontava o negócio. Até um rapaz brilhante assim, mas não conseguia. Até que vieram os outros implantes. Também todos eles eu fiz. Implante de agulha, chamado de tântalo, que era de um francês. Vou botar essas três agulhinhas. Esse ainda ficou. Inclusive a mãe desse rapaz que me pediu, ela tinha feito esse trabalho. Outro tinha de lâmina também, implante de lâmina. Então, e depois por último, esses de... E eu fiz um trabalho sobre os implantes, mas eu comecei a trabalhar sobre o polímero da mamona. Esse polímero até que saiu muito nos jornais aí, a respeito da cura de câncer. Eu era o presidente da Sesbio. Então, aqui. E eu trouxe ele. O nome dele era... Queareli. Queareli. Ele veio aqui fazendo aquilo. Fenômeno, camarada. Fenômeno. Entendeu? Ele criou um osso sintético. Mas, depois morreu, né? Viu pra lá, quer dizer, o filho ficou, não sei o que. Mas foi acompanhando o senhor, né, pastor? Contou todos os diferentes tipos de implante. Tudo, tudo, tudo. Então, esse outro de... Não só do conhecimento, mas na prática, né? Na prática, na prática. Que dava certo. Aí você tinha... É. Então, você fazia aquilo que tinha, que era um momento, não é? Eu fiz até esse curso que tá aí, eu fiz um postado em Nova York. Que nós lemos aqui de metal cerâmica, né? É, metal cerâmica. Então, o camarada lá, tava faltando um técnico. Começou. O técnico que tava de recenso. Eles faziam as demonstrações. Então, eles tinham um técnico pra fazer demonstração. E ele, o chefe lá me chamou e disse, eu queria que você viesse pra cá. Pra substituir o técnico aqui. Estava admirado. Porque esculpir em porcelana, é meio que esculpir em areia. Entendeu? Então, eu esculpir, comecei a esculpir. Você já fez curso? Não, não, não. Aprendendo aqui. Trabalho muito artesanal, né? Muito, muito. É um trabalho difícil. Mas eu sei que foi aí e tal. Vim pra cá. Ah, se o, 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 esse rapaz, o, se, que eu já falei, ele fala assim, Gedeuti, o que é isso? 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 Você vai fazer cerâmica. Eu saí de lá pros Estados Unidos. Eu tava, não, depois. Eu fui muito depois. Depois que ele falou, aí eu fui pra um trabalho da igreja. em Rochester, Rochester, né? Rochester, no estado de Nova Iorque. E eu fiz, e foi quando começou a obra lá, nos Estados Unidos. Eu aproveitei e fiz esse curso lá. Entendeu? Muito, valeu muito. Manteve-se sempre atualizado. Então, foi acompanhando o trabalho da odontologia em relação àquilo que o senhor é especialista, né? Eu até vi algumas perguntas sobre isso. Mas, onde estamos hoje? Hoje é a estética. Entendeu? Hoje é a estética. Hoje você é... Toda, toda tá voltada pra isso. A parte estética. E é a parte que é fundamental, não é? Não só do tratamento da doença, mas do embelezamento, né? Agora, eles estão entrando pra parte, né? De tecido mole, o que não é... Já a outra... Do rosto, você tá falando, né? Não só do dente. Mas o que é muito importante é que eu comecei a dar aula de sistema estomatognático. Então, o sistema estomatognático não era como sistema mastigatório. Então, eu me destaquei nesse aspecto como profissional, porque problema de dor de cabeça, problema de todo dia. Porque o sistema mastigatório é articulação, tempo matibular e oclusão. Então, só mexer naquilo. E o sistema mastigatório, não. Ele inclui tudo. Todos os músculos da mastigação, todos os músculos de expressão facial, deglutição, postura externa, credo, mastodê, tudo. Então, respiração... Tudo tá envolvido, né? Tudo, inclusive, eu fiquei na Marinha por muito tempo resolvendo os problemas de dor de cabeça. Ele servia... Tem a ver com a articulação. A articulação. Grande Marinha. Eu detentei pelo menos, lá na época, 70% de dor de cabeça nós curávamos com a boca, na boca. Pastor, o senhor tem visto também, eu não sei se quando o senhor ainda atendia, o senhor atendia muito criança com apertamento, o que a gente vê hoje em dia? Não, mas a criança já tem menos. Na época, menos. Porque o problema é... A dor de cabeça é a atenção, né? Não, o problema é a atenção. Antigamente, você não tinha atenção. Hoje, você tem. Quer dizer, quando eu peguei o assunto, estava em voga, porque tinha um grande profissional nos Estados Unidos, Peter Thomas. E ele criou até um certo tipo de articulação, de murtidas, ele era extraordinário. Então, era o que aconteceu com o começo, muito chamado síndrome de Kostan, ou de Karolai. Síndrome de Karolai, que é essa dor miofacial. Dor na articulação, dor aqui, dor aqui. Eu atendi uma paciente aqui na Maria, e ela tinha um fecho assim de receita, coitada, dor, dor, dor. Ela disse assim, eu estou há 10 anos sem saber, um dia sem dor. Nada. Placa, botar placa. É um assunto que não é para quem... Que resolvia, né? Não, resolvia. Então, dor de cabeça, então, especialmente. Ou até hoje, de quantas vezes eu me chamo ali para ver e tal. Ah, mas como é que não é na faculdade mesmo? O problema é esse, né? A faculdade não está ensinando mais. Ela ensina bem ao professor, né? O professor faz o curso, vai, faz o curso, vem fazer competição com aluno que saiu ontem. Um erro gravíssimo. É um outro tempo mesmo de organização, né, pastor? Pastor, nós estamos aqui. Eu tenho certeza que os irmãos, assim como nós, estão muito surpresos em ver tantas experiências diferentes, né, Fernanda? Isso é muito bom. Falamos um pouco aqui da vida profissional, né, Fernanda, do pastor. Da vida também como professor universitário. E tem tantas outras demandas aqui. Nosso objetivo também é contribuir para que as famílias e os nossos adolescentes e jovens possam se inspirar através desse relato do pastor, né? Aqui das suas experiências na profissão de odontólogo. O pastor aqui já mencionou uma série de elementos que se relacionam com essa profissão. Não só do implante, onde o senhor foi especialista, mas tantas outras questões e especialmente agora as questões estéticas. Mas nós sabemos que o senhor também é um notável gestor e escritor. Nós temos aqui alguns poucos, né, Fernanda? Um daqueles que a gente conseguiu trazer alguns livros que o senhor escreveu, que o senhor publicou. Muito com foco no ensino da nossa igreja, das nossas famílias, para as questões doutrinárias. Um também dedicado à irmã Jurama, de um aspecto mais poético. Aqui é um outro homem, que não é o homem dentista, odontólogo, professor universitário. É um gestor que se preocupa com as famílias. E nós também queríamos conhecer um pouco dessa outra demanda do senhor como gestor, como presidente desta obra. Olha só, nós vimos caminhando aqui, falando de uma profissão, né, que o senhor se preparou, se formou para isso. A gente se prepara para ser gestor, presidente de uma igreja, pastor? Há um fundamento em gestão. Meu pai dizia uma coisa, você quer ficar rico, é ganhar e não gastar. Igual emagrecer, né? Não comer. É uma luta, tá, pastor? Você não quer ficar velho, então morre cedo. É melhor ficar velho. Não, não, não. Você não quer ficar velho, morre cedo. Então, na gestão, o segredo é economizar. Gestão onde você vai gastar tudo. Você pega a gestão, vamos dizer, institucional, do governo, e te dá uma verba e você tem que gastar aquilo. E você, às vezes, aquela verba não dá para gastar tudo o que você quer. Então, aquela confusão. Então, você não tem liberdade. A verdade é essa. Você gasta, às vezes, para atender aquilo que você tem que... E isso aborrece. Porque as pessoas, às vezes, podem confundir. Elas confundem a vida particular com a vida espiritual. E a outra coisa que é muito importante é você dar o exemplo. Se você abre o exemplo com família, pode desistir. Eu tive um grande amigo aqui, que era meu cliente. O dono da chocolate garoto Helmut. Até mais novo do que eu. Mas um excelente gestor. Porque ele tinha uma coisa, ele era assim, prático e justo. Você entende? Gestão, você começou a desviar o interesse aqui, ali, em alguém. Você tem que falar aquilo que é a verdade. Aqui, ó. Isso não dá. Isso é acabado. Se você bobear, o parente toma conta e não... E vou dizer, destrói tudo. Acaba tudo. É filho, é tio, é irmão. Entendeu? Você tem que deixar... Como diz a turma, você tem que botar o coração na gaveta e fechar. Entendeu? Agora, se é bom isso ou se é ruim. Mas a verdade é que hoje nós temos aquilo que ninguém concebeu. 170 países, né? É, não, mas é só isso, né? Nós temos hoje aquilo que... Recursos, né? Para tudo. Recursos para tudo. Não precisamos pedir dinheiro nunca. Mas isso é uma orientação também de Deus, né? Na época, não perde dinheiro. Não perde. A fé tem que funcionar. Pera, funcionou. Está funcionando. Entende? E muito mais do que nós podíamos ter. Ninguém consegue aquilo que nós conseguimos. Hoje nós temos propriedades. Há vontade aí até para vender, se fosse o caso, né? É inexplicável. Inexplicável. Então, mas é... É segurando, né? Você vai viajar? Vou viajar. Você olha, vem cá. Ó, você não vai para casa de fulano, você não vai para casa de ninguém, tá bom? Aqui, você tem a verba, você, o seu gasto aqui, para não ser dependente. Porque você chega no canto, você começa, vou, a pizza aqui. Não, ele pode comer a pizza, não tem problema. Ele não pode ser dependente. Ele tem que dizer, é para dizer, está acabado. Então, você tem que estar de olho. Outra coisa que é muito importante. Você não pode confiar em ninguém. Nem desconfiar. Você não pode desconfiar de ninguém. Mas você não pode confiar em ninguém. É muito ruim quando você desconfia das pessoas, né? É horrível, né? É a pior coisa que pode ter, é você desconfiar de uma pessoa. Então, é preferível você não confiar. Por quê? Porque a pessoa direita, você confia naquela pessoa, não é? Mas por que ela é direita? Interessante que meu pai dizia uma coisa. Nós tínhamos padaria e tinha um pessoal que vendia lenha. E eu sabia que tinha um que vendia lenha com caminhão. E ele roubava. Ele chegava, não media. Então, ele era conhecido em Milabé. Por vender a lenha. Aí eu falei, papai, por que você só culpa desse camarada aí? Essa lenha, papai? Você não sabe. Todo mundo não fala disso. Não, meu filho, é o seguinte. Você sabe que ele é ladrão. Então, você mede a lenha. Os outros não são. Eu sou roubado pelos bons. Então, você aprende as coisas assim, né? Cada um tem a sua justificativa, né, pastor? É. E vamos aprendendo. E também, pastor, nós não podemos deixar de falar sobre a constituição do lar. Falar para os nossos adolescentes, para os nossos jovens. Nós lembramos sempre da nossa amada, saudosa irmã Jurama. E tem uma parte desse livro, que é uma aula para casais. É verdade. A senhora era ela, Memórias e Saudades, que nós ganhamos e lemos junto com os esposos, né, Kéz? E aprendemos conforme o senhor nos orientou. E eles aprenderam. Então, na linha? Então, na linha. E quando sai da linha, vamos ler o livro de novo. De novo. Entendeu? E aí, pastor, tem uma parte muito importante para aqueles que estão pensando na constituição do lar. Quando o senhor fala que o senhor foi conversar com ela para mostrar a sua realidade, que era diferente da realidade dela. E a irmã Jurama, repleta de sabedoria, diz assim, nós vamos viver sempre juntos com aquilo que você tem ou que, por certo, tudo aquilo que você vai adquirir. É, é o seguinte, ela era de família rica, conhecidamente. O pai, engenheiro, diretor do estado de rodagem, aqui, estradas, também professor da universidade e tal. E tinha uma vida muito boa. Então, o carro era vindo do exterior, o carro. Entendeu? E eu, sabe como é que é? Salário de... A vida do professor continua difícil. Eu estava na associação, né? Como dentista, na associação. E depois, Maria, não sei o que e tal. E também na faculdade. Aí eu falei assim, Jurama, olha aqui. Ó, nós vamos nos casar, não é? É. Olha aqui, ó. Meu salário é esse aqui. Ela olhou para mim e disse, não quero saber de nada disso. Nós vamos viver com aquilo que você ganha. Acabou. Não, porque você tem certas modomias, certas coisas. Aquele jeito. Mas uma coisa com relação à escolha. Com relação à escolha. Eu tinha, na verdade, uma pretendida aqui. Vila Velha. Eu estava terminando o curso de odontologia. Já estava namorando com ela há algum tempo. É. Menina predada e tudo isso. E minha mãe vivia naquela agonia. Olha aqui. Essa moça não é evangélica. Isso aqui. Isso aqui. Daquele negócio. Você vai se formar, você vai... Filha única. Menina. Mas aquela paixão, né? Mas aí... Ela me atazanou de todo jeito. Olha. Você vai... Você vai ter que abandonar aqui. É o evangélico, né? Porque eu tinha pouco de evangélico, mas... Era criado. Aí eu... Isso era uma coisa cara para ela, né? Aí eu... Eu disse assim... Bom... Eu tenho que fazer duas coisas. Ou entender minha mãe, ou ficar nessa agonia o resto da vida. Eu falei com minha mãe. Só olha aqui. Eu estou te ouvindo. Está tudo certo. Está tudo certo. Pode ficar despreocupada. E ela nunca esperava que eu ia fazer aquilo. E do dia eu marquei o encerramento do namoro. Com a menina, coitada. Coitada marcada. Coitadinha. Entendeu? Ela sofreu. E eu também. Mas aí uma coisa que eu fiz. Isso aí. Eu faço questão de... Até público não ter problema nenhum. Eu disse o seguinte. Eu fiz um pedido a Deus. Eu disse... Senhor... Eu quero que o Senhor tire do meu coração qualquer sentimento daqui para frente. Mas com uma semana eu olhava para o menino e parecia que eu não era ninguém. E ela... Ela tadinha, né? Sofrimento... O Senhor bonitão, jovem, né? Ela estava olhando e o Senhor deu o encerramento. Pois é. E ela também era muito... Ela também era a jeitonzinha e tal. Mas o Senhor foi obediente à sua mãe, né, pastor? Obediente. E me ensinar isso para os nossos adolescentes e jovens. Mas sabe o que eu fiz também? Mas não foi só assim, não. Não foi só assim, não foi assim, não foi assim, não. Eu fiz um voto. Fiz um voto ao Senhor. E talvez isso aí tenha servido de base ministério. Fiz um voto ao Senhor. E logo em seguida, centenário. Vocês não estavam nem vivos ainda, né? Não existia centenário em Vitória. Então, naquela época eu comecei a namorar com o Jurama, né? Ela era da Igreja Presbiteriana, eu também aqui de Vila Velha. Aquele negócio... Sua mãe em paz. Ah, beleza, né? Aquilo foi a... Minha mãe me deu a grande lição. E eu aprendi. Hoje eu não sei se vale a pena ouvir o que a mãe fala, né? Claro que vale. Nós estamos ensinando isso para os nossos filhos. É possível tirar o coração daqueles caminhos onde não está o Senhor. Foi a coisa mais difícil que aconteceu na minha vida. Eu tomo aquela deliberação. E ela leva assim para mim... Telefonava. Eu disse... Não, está encerrado. Não é possível um negócio desse. O que é que eu fiz? Eu quero ir para a sua igreja. Não adiantava mais nada. E o caminho depois seguiu. Não, outra coisa. Ela dizendo que ia para a igreja. Podia até... Diz assim, não, então vem. Mas eu tinha feito um... Sim. Um... Outro. E aquele voto me custou caro. Entendeu? Essas são as coisas da vida, né? Acho que é... Acho que... Se vocês quiserem, podem. Não, claro que vai. Pastor, e aí o Senhor se casou. Pois é. Teve uma filha lindíssima. 17 anos depois de casada. É mesmo. Ele é da promessa. Jurama, que a gente chama muito carinhosamente de Juraminha. É. Também esteve aqui no programa. Ah, esteve aqui? Esteve aqui. Com essas fotos lindíssimas. Que os irmãos também vão ver, porque nós vamos passar as fotos da família, dos seus netos, né? O Jonathan e a Sarah, lindíssimos, queridos. Também do seu genro. Eu acho que é importante a gente valorizar, falar mesmo da família. E aqui no livro, o Senhor também fala um pouco de como a Juraminha foi criada. Sim. Lendo histórias bíblicas antes de dormir, orientada a consultar o Senhor. Aqui também falando da importância do clamor pelo sangue de Jesus desde a infância. Não é isso? E ela aprendeu a tomar decisões. Essa orientação de Jurama também foi próxima, né, pastor? Direto. Sempre com ela ali. Ah, eu queria um negócio de adolescente. Vem cá, minha filha. Você vai consultar o Senhor. Mamãe, não é pra ir. Que facilidade, né? Pra adolescente, né? Tava próximo, né? Pra você dizer pra adolescente que ela não vai. Não, você consulta o Senhor. E ela disse, mamãe, eu consultei, não é pra ir, não. Coisa boa, né? Alguma coisa que tinha que fazer, né? Aprendeu. Se desaprendeu, é outro problema. Não. Mas foi ensinado, né, pastor? Foi ensinado. Foi ensinado. Desde menina. E agora ela, a Albert, fazem uma família tão linda também. Pois é, então. Dando continuidade a essa geração orientada pelo Senhor, não é isso? É, isso aí. Nesses tempos atuais, pastor, pensando essa criação que Jurama teve, que conselho a gente pode dar pros pais da importância de estar próximo dos filhos, de ter uma orientação segura? Assim como sua mãe fez lá atrás, dizendo assim, olha, ela é habilidosa, é bonita, mas não é uma serva do Senhor. É. Abrir os olhos. É. É. Ensinar, primeiro, o temor. O temor do Senhor. Se não tem temor, não vai nada. Então, mostrar a palavra, como fala, em certos momentos, porque não é só naquele momento, que há outros momentos que você diz, ah, o Senhor respondeu aqui, entendeu? Então, você começa a ter uma comunhão com a palavra de Deus e a criança, ela automaticamente, ela se entera daquilo. Então, ela vê que não é uma coisa forjada, é uma experiência. É como nós vivemos na minha família. Minha mãe, a turma orava mesmo, porque era uma luta. E quando, você vê, eu até escrevi aqui no livro, os momentos, quando Israel voltou para se organizar como nação, ela chamou a turma e estava toda jogando pelada, né, tudo, vem cá, vamos sentar aqui. A turma sentou, vamos ler isso aqui, Figueira Brotardo, isso aqui, sabe o que está acontecendo isso aqui? Hoje, o Senhor está cumprindo a grande promessa da vinda dele. E a partir daquilo, foi o que me tocou mais, entendeu? Para a escatologia, lado escatológico, porque eu comecei a acompanhar Israel. Então, você pode ver sobre o negócio dos mares. Eu guardei tudo, a papelada toda, a revista, tudo, tudo, tudo. Então, eu selecionava, não é? Isso ajuda muito, não é? Então, ela viu o que estava acontecendo, mostrava na palavra o que estava se cumprindo. Vocês estão entendendo? Estão entendendo, estão entendendo aqui. Ou esse cumprindo, a figueira brotou, a figueira é cima de Israel, era meio, lá meio cá. Mas hoje a gente tem tantos recursos nessa organização aqui da nossa igreja, né? Uma família que está atenta à mensagem da escola bíblica dominical, dos seminários, consegue orientar os filhos com muita propriedade, porque tem muitos materiais, muitos elementos que estão sendo trazidos, muitas fontes de confiança e experiências dos irmãos, como o senhor aqui está mostrando, né? Que nos dão segurança nesse caminho. Doutora, quer dizer, seguinte. Nós estamos vivendo um momento muito especial na economia de Deus. As pessoas não estão entendendo. A palavra, ela está tendo um efeito muito grande, sabe por causa de quê? Porque o Senhor, o Espírito Santo, não está mais confiando em gente. A religião, ela faliu. Ela está falida. Então, o Espírito Santo está tomando conta da igreja fiel. Não é tanto a igreja fiel, mas é o Espírito Santo tomando conta. Hoje, as revelações, tudo é preparo, porque se não for assim, roda tudo. Porque não tem nada para se segurar. As conversas, as bobagens, a religião... E mistura tudo, né, pastor? É, porque entra o interesse humano... E isso foi outro detalhe. Sai o temor, né? Outro detalhe, com relação ao governo. Tira o interesse. Tira o interesse humano. Tira isso aqui. Entra aquilo que é espiritual. O que tem... Se alguém, se amanha assim, qual o segredo da igreja até aqui? Consultar o Senhor e fazer tudo aquilo que você consulta e que o Senhor diz que é para fazer. Você pode até errar. Você entende? Você erra. Apanha, mas erra. Erra, mas apanha. Mas você consultar não erra um. Eu vou te contar a história aqui da igreja com relação a isso aqui. É umas coisas aqui incríveis. Incríveis. Tem alguma, pastor, que o Senhor quer destacar? Tem. Você quer ver uma coisa? Nós estávamos, por exemplo, em questão até material. Nós estávamos... Aqui era o começo, mais ou menos. E o Senhor deu uma revelação que tinha um terreno em Brasília. Olha, ter um terreno em Brasília para construir uma igreja era coisa impossível. Aí nós avisamos a um pastor, que por sinal era até um advogado lá, muito conceituado. Tinha sido até chamado para ser ministro do trabalho. E era ligado, muito ligado a nós da igreja. Aí falamos, fulano, tem um terreno que o Senhor disse que tem aí? Foi lá. O camarada falou, não, aqui não existe esse terreno. E ele era muito amigo do camarada que estava lá como chefe, que tinha sido governador do estado de Minas. Então ele era muito ligado. Aí, tem, não, tem, sim, tem. E ele, crente novo, né? Tem, mas tem, tem. Aí, ó, não tem, não. Aí, com um pouco, um mês, um pouco, tem o terreno. Aí ele disse, fulano, outra vez, e dá. Os camarada mexeram para tudo quanto é que era. Não tem, não. Aí ele foi com o governador de lá de Cidre. O governador pediu, insistiu. Disseram, governador, não existe isso aqui. Não existe, não existe. Aí, daí, mais ou menos, passaram uns seis meses, eu disse assim, para insistir que tem o terreno. Quando ele, o Hugo, que tinha ido lá, chegou na porta, doutor, olha aqui, aconteceu um negócio aqui, um milagre. É que um terreno daqueles, quer dizer, a escritura daquele terreno ou qualquer coisa de terreno, tinha entrado numa gaveta, ficou do lado de trás, eles foram arrumar um negócio das gavetas e encontraram aquele documento. Aí o camarada gritou, tá, tem mesmo. Então, ele ali, você sabia se aquilo era verdade, se era mentira, não é? Mas o Espírito Santo não erra, né? Não erra, não. Não, mas a insistência, né? A insistência, quer dizer, o negócio é até enjoado, né? O camarada tá se convertendo lá, você diz, ó, você tem, o senhor pode procurar que tem. Como é que não tem? Não tem como, essa pessoa é doida. Coisa boa. Pastor, nós não vamos encerrar sem o senhor contar um segredo que todo mundo que te vê fica se perguntando. Como ter 93 anos e ter uma mente saudável, lembrando de todos os nomes, de todas as datas. Fala o que nós vamos fazer hoje, pastor. Tem que começar a ler. Tanta vitalidade. O que é que tem que fazer? Tanta vitalidade. Conta pro nosso povo. Tem um chá. Uma coisa fácil, a gente gosta de coisa fácil. É difícil, né? É difícil. Não sou muito de remédio, medicamento. Hoje sou dependente de alguma coisa aí, porque estou aí. Mas, sei lá. Eu acho até que a questão até de, vamos dizer, de formação genética, né? Minha mãe morreu com 90, com 100 anos. Meu pai morreu com 97, de teimosia. De teimosia? De teimosia. Pai, você não vai atravessar aquela rua ali. Não passa ali. Ele passava a cabeça e passava. Para. Aí, lá, um dia, ele vai caminhar, o carro ficou ali. Acabou. Acabou com a vida dele. A partir dali. Ele recuperou um pouco e tal. Mas ele... Agora, ela não vacilava. A mente dela, não. Entendeu? Talvez eu tenha... Talvez eu tenha uma genética boa. Um pouco. E não é temoso. Se a gente pode perguntar para a churaminha, né? Não. Que coisa maravilhosa. Às vezes, às vezes. É, temozia. Às vezes você tem, né? Um pouquinho, né, pastor? Às vezes, né? Entendi. Que coisa boa de mentir. Certas coisas, não é? Você, às vezes, é teimosia para o lado que você acha que é aquilo que está certo, não é? Você vem, 50 pessoas. Não, 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 não. Não, é isso não. É isso aqui. É isso aqui. Entende? Temos aí nesse sentido de conseguir. Que é aquilo. De persistência, né? E dá certo, né? Mas foi um prazer muito grande, né? Pastor, nós estamos muito felizes, né, Fernanda? Muito. E eu tenho certeza que os irmãos ainda mais, porque além de conhecerem um pouco do pastor, que é pai, gestor, avô, esposo, também conheceram um pouco do pastor, que é galã e jogador de futebol. Por essa ninguém esperava. Não tanto. Depois que eu peguei o gol, acabou. Desistir do futebol. Que alegria. Fernanda, nós temos que nos despedir, né? Temos. Nós encerramos esse programa com muita alegria. Muito obrigada, pastor Gedeuti, pela sua presença, que tanto nos honra e nos alegra aqui. É. Eu que agradeço, né? Essa oportunidade, né? Depois de tantos anos, tá? Na televisão falando. Não é? Trazendo as reminiscências, né? É. Muita coisa interessante. Aqui em Vila Velha, por exemplo, são experiências, né? Com clientes, né? Um negócio assim, se eu fosse contar, eu tive... E eu me dava bem com os idosos aqui. Aqui tinha o doutor... Aliás, o pai, eu visitei esses dias. O Zé Luiz Schneider, que é médico. O pai dele era desembargador. E era um grande amigo meu. Já bastante idoso. Outro aqui, tinha o seu... É o Landry, que era dos Correios e Telégrafos. Ele vinha frequentemente no consultório trazer doce, não sei o quê. Mas era a coisa mais engraçada que você pode imaginar. De gente. Quer dizer, tinha outro aqui, que era do Exército. Capitão Martins. Todo mundo conhecia ele. Jogo duro. Pai de Ari Queiroz. Ari foi secretário de Segurança. Ari até me faleceu. Um grande amigo meu. Eu senti muita ausência dele, a falha dele. E o Godofredo, que era o pai de Zé Luiz, me botou uma vez. Eu era menino. Me botou numa charrete que ele tinha para... Eu fui fazer um passeio. Meu irmão, que era mais velho, queria ir para o passeio. E eu fiquei achando ruim que ele não me botou. Mas você vê, ele tinha uma charrete com um cavalo. Ele lembra o nome do cavalo, ele se chamava Bacharel. O tal do Bacharel. Já era assim que o cavalo. Então, uma charrete era eu, o Zé Luiz, que era o filho dele, o meu irmão, ele e mais um outro. Cinco charretes. Aquilo foi a maior felicidade da minha vida. Menino. Depois, eu fui ser costor, ele fez tanta de dente, tá? Eu fiz um serviço para ele. Aí, terminou o serviço. Ô, o senhor deu tido. Ô, quanto é que é? Eu disse, não, o senhor não deve nada, não. Eu andei na sua charrete. Já está pago. Isso, como? Eu disse, não, o senhor não está lembrado, não. O senhor não está lembrado, porque o senhor me levou. E eu, agoniado, porque eu queria. Eu não sei como é que ele me botou naquela charrete, porque o cavalo não sei como é que aguentou. Aguentou, né? Aquele monte de gente. E era daqui para a Barra do Jucu. Mais do que o cavalo. É, longe. Pareciam os falsos. Amanhã cedo, amanhã cedo, eu entardeci. E tinha um outro que era Martins. O Martins, todo mundo conhecia. Era rígido. Eu estava na padaria, ele ia lá sempre e tal. Me conhecia lá com o menino e tal. Então, ele foi ser meu cliente. E eu, ele chegava lá, você sabia, a sistemática, quando ele chegava, eu mandei ele entrar e eu fui atendê-lo imediatamente. Aí, quando terminava, eu saía do consultório ali, ia lá fora com ele, porque eu tinha um degrau, eu descia. Aí, um dia ele parou, ficou olhando para mim, por que o senhor me trata tão bem? Eu disse assim, é o seguinte. A Bíblia diz o seguinte. Não desprezes o amigo de teu pai. E você, o senhor, foi nosso freguês e cliente lá a vida inteira. O senhor nunca deixou de comprar lá na nossa padaria. Ele começou a chorar. Até falei com o Zé Luiz, né? Chita, eu tiro e chorou. E era dural, né? Do quê? Cara, é um aço. Mas não tem uma gentileza, um cuidado que não abolece o coração, né, pastor? Não, mas uma bênção, pastor. Ó, é difícil para nós até terminar, porque é uma honra tão grande que a gente ficaria aqui conversando. Uma conversa tão boa, né? Essa leveza da vida. Se conversar sobre Milagreira, então... Muito obrigada, pastor. Muito obrigado com eu, a doutora, a você, a doutora também. Sua gentileza de me ouvir, né? Isso é bom, porque a gente deixa alguma coisa que pode tirar dúvidas, né? São dúvidas que muitas pessoas... A gente está lidando com muita gente, né? Todo dia está na rádio, na televisão. Então, as pessoas têm curiosidades, né? Tira um pouco da curiosidade. Tira um pouco, né? Os Fluminenses são felizes. Obrigada. Os Fluminenses são felizes. O senhor não é só ter novo canto. O senhor não é? O senhor não é? Estou apanhando aí, o Fluminense está apanhando. Que bom. Pai Senhor, Fernanda. Pai Senhor, que é uma honra. Pai Senhor, pastor. Muito obrigada, pastor. Uma alegria que a gente vai levar agora para o nosso coração, não é? Agora quer saber o que vocês vão fazer no livro. Não, é tudo nosso, é tudo nosso. E a você que nos assiste, como você sabe, a nossa intenção com esse programa é honrar o nosso querido pastor, presidente, pai e avô, que tanto trabalha nessa obra e tem sido um canal de bênçãos para o Brasil e para o exterior. Acho que todo mundo aqui sabe que a cada 15 dias o nosso compromisso pode ser em outro lugar, mas o dele é sempre o mesmo há muitos anos, no Manaim. Isso é uma bênção para nós. Então tem que se dedicado a essa obra, aos seminários, sempre nesse mesmo lugar, com o plano do Senhor para a igreja. E a igreja se sentindo fortalecida na doutrina e compreendendo também o seu propósito neste tempo. Então, irmãos queridos, nós nos despedimos de todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Esperamos que vocês tenham aprendido tanto quanto nós aprendemos hoje e que o Senhor permaneça abençoando grandemente a educação dos nossos filhos. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus A paz do Senhor Jesus.